O primeiro bloco chegou, agora vamos falar um pouquinho também de mais um apoiador, já que é dia de festa, a gente tem que falar daquelas pessoas que acreditam no família etc e tal, né gente? Um programa aí feito pra família, a gente querendo sempre trazer entretenimento de qualidade pra você e nós temos aqui apoiadores que nos ajudam a colocar esse programa no ar. Então nesse momento eu gostaria de falar do buffet vovó Mafalda. Olha gente, o buffet vovó Mafalda já é reconhecido aqui na cidade de Cubatão e com os seus docinhos, os seus bolos maravilhosos e deliciosos, também os salgadinhos, né? A gente vai numa festa e quando come aquele salgadinho crocante, sequinho, já pergunta, né? Deve ser da vovó Mafalda, não é possível, porque não tem outro igual. Eu sei que tem muitos outros aí também gostosos, mas o da vovó Mafalda é referência aqui na cidade de Cubatão. E agora gente, eles estão com uma novidade, viu? Nós em breve faremos ali uma entrevista com a nutricionista Marielle, que vai ter, olha, tem o restaurante e vai ter a cozinha gourmet. Então você que gosta de almoçar, já conhece o restaurante da vovó Mafalda, você agora vai saber, olha, ali logo em breve terá a cozinha gourmet. E você que ainda não foi nesse restaurante, você tem a oportunidade de ir lá, vai almoçar com a sua família, cada dia da semana, além do trivial, né? Que é o feijão, o arroz, uma carne vermelha, uma carne branca, olha, cada dia tem um prato diferente. Estrogonofe, macarronada, feijoada. Ai, eu vou parar de falar aqui porque já tá dando vontade de comer, viu? Então eu quero agradecer especialmente a Naldean, ao Seu Vilásio, que é o esposo da Naldean, a Letícia e a toda a equipe ali da vovó Mafalda, que sempre nos atende e tá dando aqui pro família etc e tal, cada mês, um kit festa para o nosso telespectador. Então, olha, beijoquinhas pra vocês, muito obrigada, viu? Também quero agradecer a Milena Coifé, Então eu já apresentei pra vocês no aniversário de segundo ano, né? De família etc e tal, a minha cabeleireira, a Valdineia, a gente chama carinhosamente como Néia, ela é ali do Salão Coifé, é Milena Coifé, e sempre tá cuidando dos meus cabelos. As pessoas perguntam, Mirian, o que é isso que você fez? Pintou, fez luzes, cortou. Gente, é a Néia, ela tem mãos de fada, viu? E também quero agradecer a Tatiana Carvalho, nós já sorteamos aqui alguns brindes da Tati, ela já veio aqui, já deu uma entrevista, falou sobre Zumba, falou tudo ali do estúdio dela, agora a Tati está mudando. Ela vai continuar indo aqui na Vila Nova, e aí, olha, para a Rua 15 de Novembro, e com muitos estilos de atividade física. Zumba, o balé para adultos continua, para criança, para adolescente, mas agora vai ter dança do ventre, dança de rua, o combat, que é uma mistura de dança com movimentos de lutas. Então, olha, você que quer deixar o teu corpo, né, em forma, e também fazer bem para a tua alma, né, para a tua mente, você tem que procurar o estúdio da Tatiana Carvalho. E quero agradecer hoje, em especial, daqui a pouquinho eu vou mostrar para você, mais uma obra-prima, dessa moça muito querida por todos nós aqui, que é a Elisange Laudar, né, sempre está aí fazendo esses docinhos, e esses bolos, gente, o que é isso? Cada vez com uma, assim, qualidade, e procurando a perfeição, porque é incrível, você olha para o bolo da Elisange Laudar, além de ser saboroso, ele é lindo. Gente, vou parar um pouquinho agora, porque, atenção, lá vem ele. Lá vem ele, já vem chegando, vem, vem, vem que vem, Júnior. Vem que vem, porque agora nós vamos sortear. Júnior, antes do sorteio, você tem algum recadinho aí para dar bem especial? Quero mandar beijos para toda a minha família, minha mãe, o Enzo, o meu avô também, minha avó, que está terminado. E os colegas lá do futebol? É. Fala. E os colegas do futebol também, e a Bruna. É isso aí. Está emocionado? Ai, que lindo, gente. Vamos para o sorteio? Se você lembrar depois de mais gente, você fala. De quem é agora? Livraria Brasil Vida. E o brinde da Livraria Brasil Vida vai para a Dona Maria Eloísa. Dona Maria Eloísa, a senhora acaba de ganhar um brinde da Livraria Brasil Vida. Mais um. Vamos lá, que pode chupar. Quando te conheço em seus olhos Sua sangrada face Júnior fala devagar, porque esse é muito bom, hein? Cravo e canela. Cravo e canela, quem será que ganhou um brinde da Cravo e canela? É para você, Rosângela. Você vai lá poder ver os looks que tem especiais, né, Júnior? Roupas de qualidade, roupas bonitas, pode esperar. Ótica Sidney. Vai para Carine Vieira. Carine, você acaba de ganhar um brinde da Ótica Sidney. Mais um. Travo e canela. Mais um brinde da Cravo e canela para a Kátia. Kátia, você vai amar tudo que tem lá na Cravo e canela, viu? E agora, Júnior? Dá tempo da gente respirar um pouquinho para o próximo bloco? Dá. Então, ó, esperem mais um pouquinho. Tem alguns depoimentos aí para a gente passar e nós vamos para o nosso intervalo. É o último intervalo e daqui a pouquinho nós vamos festejar com o bolo de quem? Da Elisângela Alda. É isso aí? Não sai daí, não. Oi! Tudo bom? Eu sou a Sandra aqui da Ótica Sidney. Como todos já conhecem, né, os óculos que a Mistéria, a Mia, Costa, usam o programa Família e Cépte e tal são daqui. Então, vocês já sabem aonde começar a procurar seus homens. Estamos aqui hoje para parabenizar o programa Família de Cépte e Tal. Um programa muito bom, voltado para a família, voltado... Não é esses programas igual aos outros, que mostram coisas obscenas, coisas já voltadas para a violência, que esse aí está cheio de tempo. Né? Isso aí a gente não está querendo mais... Se todo mundo prestasse atenção no que olhasse na TV, olharia esse programa Família e Cépte e Tal. Tchau! 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 Tchau!